Olá, a Prefeitura de Osasco está com inscrições abertas para concurso na área da educação. São 724 vagas no total para pessoas com ensino médio e superior completo. As inscrições vão do dia 25 de fevereiro ao dia 10 de abril e podem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br. Lá você encontra mais informações ou então é só entrar em contato pelo número 11 3874 6300. Fique ligado na TV Unesp para acompanhar outras notícias sobre a Vunesp. Até mais! Fique ligado na TV Unesp para acompanhar outras notícias sobre a Vunesp.